Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial Senho, município Camasari, fundada em 12 de maio de 1977, presidente Gilmário Silva Santos, regente William Santana, dirigentes Luiz Carlos, Leandro Souza, Tiago Pereira, William Amorim, Gustavo Brito e Anderson Assis. Instituto de Ave Unida, Pedro Souza, coreógrafo, Anderson Assis, Mó, Anderson Assis, Balizas, Karen Conceição e Sofia Xavier. Balizadores, Daniel Ravilha e Vinícius Damasceno. Repertório variado, histórico. A Beluca tem 42 anos de uma bela história, onde conquistou diversos títulos nesta associação, se tornando uma das referências musicais do movimento de bandas e fufarras no estado da Bahia. E com vocês, Bambuca em julgamento! Close political convulsão! 3 dias aけstão de hundred dollars, 15 mil钟! Eles seriam uma peça na BRCA! Colomção de São Paulo, cidade e seriam uma peça na BRCA! Abeça, 3 dias a prática, 4 anos a prática, 4 anos a prática. O que é isso? 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 O que é isso?